o assunto é moto ronda moto ronda eu não tenho nada contra não, galera ronda nada contra mesmo porque a galera tem eu, tem oito que pega no capacete no meu capacete e pela viseira eu tô aqui com duas manchas ré na viseira viseira ré manchada, eu tenho oito fico puto demais, mano umas manchas ré bora, meu filho, eu abro ou não abre bem, aí, continuando eu não tenho nada contra a ronda, não tanto é que eu defendo muito a RR deixa aí nos comentários conversem comigo aí, porque eu tenho uma eu sei de uma coisa, mas eu não sei se isso é realmente verdade se procede mesmo da forma que eu sei então, quem souber, fale tá, eu gosto de aprender de saber e aprender com a galera que sabe mais do que eu óbvio então, vamos lá a RR a 600RR se eu não me engano ela veio através da da CB600F americana, né primeira, a primeira que saiu lá nos Estados Unidos lá naquelas, sei lá aquela vibe lá de das motos importadas tal, aí saiu a CBR 600F que eu não sei se não é não é essas que vocês veem agora é as antigas é as coloridonas cheias de cor pronto, aquelas aquelas bichas muito ei, carro fosco é bonito, né você liga aí deixa eu enrolei pra caralho aqui vocês não entenderam foi porra nenhuma bem, vamos lá saiu uma CBR das antigas que ela era uma F sendo que é uma F que não dá pra entender que danada de F é essa porque é esportiva moto saiu com motosão do caralho 600 cilindrada motor muito bom bem bruta saiu carburada depois saiu F4 que foi a injetada, né F3, F2, F4 enfim saiu as Fzinhas aí ixi olha só água vai aí bem esse motor ela foi pra RR esse motor foi destinado pra RR saiu da F4 foi melhorado e foi pra RR eu não sei se realmente isso procede se esse motor foi para a RR ou se o motor da RR já é outro motor certo se eu não me engano o da RR é o mesmo motor da Ronet foi a Ronet quer dizer é o mesmo motor da RR perdão a Ronet pegou o motor da RR certo igual a fez a 600 fez a 600 pegou o motor da R6 é por isso que são violentas a Ronet até hoje a galera Ronetão Ronetão claro a Ronet é porra no motor de uma moto de corrida moto muito boa RR é uma moto muito boa não é uma moto assim pra final botar pra andar e tal aquela coisa mas é uma moto muito boa tanto é que eu botei pra andar na bicha bateu 279 aquela bicha comigo é muito muito boa aquela moto 2005 a que eu tive e aí a a a RR se eu não me engano ela veio com esse motor aí da F4 sendo que apimentado né a bicha ficou um monstro e depois e depois esse motor saiu pra Ronet então eu não tenho problema com a Honda eu até gosto dessa eu possuiria fácil uma F4 por mais F que ela seja eu possuiria fácil uma F4 muito gringa muito uma moto muito massa acho que aqui em Natal não tem é possuiria um RR claro óbvio óbvio é uma moto que eu eu desejo possuir ainda de novo é a RR aquela moto é foda gostei demais daquela moto puta merda e eu não tenho nada contra a Honda contra a Honda em geral não tenho nada contra não a marca mas uma coisa é certa vez ou outra você vê uma arrebentada né eu acho que é porque a galera realmente o problema não é nem a marca o problema é que o pessoal eles não tem freio sabe pras coisas pega a Ronet aí pega corta giro corta giro corta giro corta giro parece que vai sei lá arrebenta o motor do veículo seja ele qual for arrebenta destrói o pessoal tem essa né aí outros muda óleo com 7 mil quilômetros 10 mil quilômetros sei lá acaba também não é moto do cara ficar brincando com óleo não ainda mais sem falar que tem um bocado de óleo aí que está pirateado né no Brasil não sei se vocês sabem disso mas tem aí eu não tenho não tenho nada contra a Honda não é porque eu estou com a Suzuki ah o cara só possui Suzuki só tem Suzuki toda moto grande foi Suzuki não eu só não tive Kawasaki possui Yamaha YBR ia pegar o R1 não deu certo Hayabusa GSX 750F é a que eu estou aqui e uma 99 que foi a que começou o canal e é isso mas eu tenho vontade de pegar uma Hornet ou uma CBR ou uma Fireblade eu sou tarado na Fireblade a CBR 600RF e a Fireblade puta merda eu sou doido pelaquela moto pra falar a verdade eu sou eu sou apaixonado pela aquela antiga sabe aquela Fireblade antiga a 900 não é uma moto braba não sabe galera é uma moto mansa 130 40 cavalos sei lá é fraquinha né essas coisas todas não eu acho que uma 600 bem afiada uma 600 ela estando bem afiada mesmo é mapeada ela anda pra bicha daquela então assim não é uma moto de ah eu estou com a 900 eu estou com um canhãozão tá com um canhãozão mas aí não tem final não existe esse final sabe pegar uma 900 daquela querendo velocidade final não vai ter sei nem se está 300 aquilo entendeu se for buscar final não vai ter agora é bonita eu acho pra muitos é antiga é uma moto antiga grandona feia rabeta tamanho do mundo mas mano pra mim é bonita ela tem um rabetão mesmo a bicha é abundona do tamanho do mundo é igual as réde e abelhinha as réde e abelhinha também é do mesmo jeito as réde e abelhinha tem um rabão tamanho do mundo é uma moto traseirona é uma moto que tem um uma carenagem traseira muito grande muita fantajada mas é são motos que é o curto né mano falei na Kawasaki que eu nunca possuí mas eu tenho vontade de possuir um Kawasaki eu tenho tenho vontade de possuir tivesse condição de possuir um eu tinha eu teria agora sabendo que eu ia ter uma dor de cabeça porque eu tô acostumado com o Suzuki então já sei as peças que dá já sei o que não dá já sei o que serve o que não serve como é que faz os macetas manhãzinha de uma pra outra eu não não me travo com a Suzuki não não fico travado com a não sabe eu sei desenrolar a coisa eu sei desenrolar a fera praia 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 vixi o cano agora deu que deu que eu fiquei surdo entendeu então assim eu não fico parado no tempo não com uma Suzuki fico não praticamente é tudo uma coisa só srede hayabusa 600f tudo quando é o freio de um é o freio da outra quando é o filtro de ar de um é o filtro de ar da outra quando é o filtro de combustível de um é da outra quando é o guidom de um é da outra assim o cara vai é fácil lidar com o Suzuki é uma marca de moto grande que você consegue possuir de boa já a Kawasaki eu não sei eu não sei vai que eu pego alguma alguma bicha complicada que aí tenha que comprar uma peça específica aí fodeu aí danou mas eu tenho uma vontade de possuir aquela ZX7 antiga antigona antigona sabe a bicha ela tem uma cara zona muito doida na frente o farol é dois ovinhos que tem no farol ela tem dois ovinhos duas entradas de ar o farol dela parece dois ovinhos é branca com verde e roxo é muito doida aquela moto é muito doida aquela moto muito massa cheia de cor eu gosto de negócio colorido branco com laranja com vermelho com roxo com azul eu gosto disso já eu não faço isso na F porque a F não é uma moto esportiva aí o cara vai mete cor na F fica um cú de um calango fica um negócio feio da mão lesta eu vejo uns caras mano que bota pega as F aí mete adesivo doido todo jeito dando adesivo meu irmão a bicha fica feia porque isso não é uma moto que combina assim ela não é esportiva não combina aí tu enche de adesivo quando chega num evento de moto por exemplo aí o cara olha e diz que abo de carnaval é esse que fizeram nessa F aí tem outros caras que botam a frente de R1 a bunda de não sei quem começa a raciar a moto mata a moto acaba com a moto fica feio mais já a minha a vermelha que eu tive que tá com o Rivaldinho eu nunca botei adesivo nela só fiz dar um polimento na roda a bicha era vermelha né deu um polimento na roda ficou show aí depois o Rivaldinho pintou de preto ficou feio não ficou legal também CB400 ali show aí já essa aqui preta não essa daqui preta é preta toda preta porque não pinta a roda eu vou pintar a roda pra que? não combina não combina aqui é preto e acabou pronto toda preta ixi aqui tá sinistro não tô me confiando pra passar aqui não na moral vou ficar quieto aqui na minha eu não tô me confiando em passar não esse caminhonetezinho aqui sacou? então é muita muita atenção aqui que é melhor passa não passa passa não passa passa não fica aí ae brother fica aí iji eu falei nos vídeos anteriores aí o que é que vocês acham pegar uma moto pra restaurar e tal é legal né um conteúdo desse no canal diga aí é massa a CBR900 por exemplo carai muito doido eu tenho vontade de pegar uma moto e fazer ela do meu jeito com a minha cara com a minha cara então assim eu não preciso pegar uma moto nova zero original não quero velho isso eu queria pegar um negócio que eu fizesse que fosse meu entendeu é isso pois é então o recado tá dado e o papo é esse mano não tenho nada contra a marca não tenho nada contra a marca e é isso posso iria numa boa fui